Novinha, safadinha, pode vim que essa daqui eu fiz Escorrega, escorrega, escorrega Escorregou abaixo Escorrega, escorrega, escorrega Quero ver, quero ver Escorrega, escorrega, escorrega Vai MK, manda pra ele C وتarei o sangue, escorrega, escorrega Pode vim que essa daqui Fiz Escorrega 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 Escorregou abaixo Escorrega 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 Quero ver Escorrega 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 Vai MK, manda pra ele Fiz 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 Pode vim que essa daqui É o Pista Te pode vim que essa daqui É o Pista Te pode vim que essa daqui É o Pista É o Pista Escorrega 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 Escorregou abaixo Escorrega Vai MK, manda pra ela